Pioneiro na informação, ligando o canto à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Pecuária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa dessa terça-feira, dia 3 de maio Levando para vocês os seguintes destaques Expo Agro acontece num grande momento de expectativa do agronegócio Famasul solicita ao governo redução do ICMS no transporte de bovinos Venda da UFN3 para russos seria embargada por desvio de finalidade Comenta a senadora AgriShow gerou 11 bilhões em negócios para máquinas agrícolas Leilão inédito arrecadou mais de um milhão para combate às drogas no Brasil E o Ministério da Agricultura suspende vacinação contra a febre fitosa em Mato Grosso do Sul Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe capacitada com as melhores soluções para a sua lavoura Fertilizantes, sementes defensivos do plantio acolhita sempre inovando e sendo referência em produtividade Agrojangada filiais em Dourados, Naviraí, Laguna Carapã e Nova Andradina O plantio da segunda safra de milho encerrou Nem sempre a assistência chega na mesma velocidade que queremos Ou então as peças que quebraram demoram algum tempo para chegar Nos tempos de hoje, a plantadeira não pode parar Nós da Geração Agro capacitamos a sua equipe de manutenção Chega de imprevistos, entre em contato pelo nosso site geraçãoagro.com.br E converse com a gente pelo WhatsApp que nós iremos te explicar 19 9 7131 3415 Geração Agro, pés na terra, tecnologia nas mãos e mais resultado no campo O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira Com a chegada da frente fria do sul do país A previsão para hoje é de dia chuvoso em Dourados região E queda na temperatura A meteorologia prevê 14 graus de mínima E a máxima não passa de 29 Estamos na Lua Nova O Laticínios Cambi está sempre pronto para atender os seus consumidores O Cambi produz leite de qualidade Além de toda a delícia de queijo do tipo frescal Experimente a variedade de produtos para a sua mesa Leite, bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi Na hora de suas compras, peça produtos Cambi Leite que é leite, é leite Cambi Laticínios Cambi Telefone 3424 1213 Ouça agora As cotações agropecuárias O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna Arroba do Boi Gordo a 295 reais à vista Vaca Gorda a 275 também no Brasil Global Em dourados não disponível, saca de milha a oitenta reais E a de soja a cento e oitenta Informou a AGD Corretora Parceria que rende bons frutos A Wilton Pneus caminha junto ao produtor Atendimento personalizado e entregas para toda a cidade As melhores soluções para todas as suas necessidades Produtor, não deixe a sua manutenção para depois O Brasil precisa de você Precisou de um pneu? Ligue meia sete três quatro dois um sete sete zero zero Wilton Pneus, Avenida Marcelino Pires, dois oito três Dourados MS O melhor para a lavoura é ter singenta pra ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é lucro certo que a comida traz pra você Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comid representa singenta para Dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo, não duvide Pensou singenta, procure a comida Consulte um adorno As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado A cada dois dias, uma pessoa morre por intoxicação de agrotóxicos no Brasil E cerca de 20% dessas vítimas são crianças e adolescentes de até 19 anos O dado consta num relatório publicado pela Rede Ambientalistas Friend of the Earth Europe A pesquisa da entidade europeia que reúne uma série de organizações Mapeia a aliança entre empresas agroquímicas europeias Como a Bayer e a Basf e o lobby do agronegócio brasileiro Impulsionador do Produto Interno Bruto PIB no ano passado no Brasil Com participação de 27,4% O agronegócio pode ser protagonista da economia nesse ano Impactando positivamente os investimentos no setor Ângelo Ximenez, presidente do Sindicato Rural de Dourados Disse que as perspectivas para o agronegócio são favoráveis em 2022 Segundo ele, o mercado no Brasil Uma das principais economias do mundo no setor rural Promete se beneficiar pela demanda consistente por alimentos Tanto no mercado interno quanto externo Que sustenta as perspectivas favoráveis para a produção e preços agrícolas Nesse cenário positivo de grandes expectativas para o campo Acontece a Expo Agro 2022 Maior feira agropecuária de Mato Grosso do Sul Marcada entre os dias 13 e 22 de maio No Parque de Exposições João Humberto de Carvalho em Dourados O evento deverá contribuir na tomada de decisão Dos usuários de máquinas e implementos agrícolas Já que a feira é a maior do estado E referência tecnológica para os mais variados setores do agronegócio Ela oferece tudo o que o produtor rural necessita ao seu negócio Sendo, portanto, a principal vitrine de lançamentos E palco de tendências e tecnologias do agronegócio Responsáveis pelo expressivo aumento de produtividade alcançado pelo campo Comentou o Ângelo Ximenez A Expo Agro 2022 deve contar com a participação de mais de 80 expositores O gerente de uma fazenda de Bataiporã É investigado por furtar 15 cabeças de gado de uma propriedade rural vizinha Conforme o delegado responsável pelo caso, Felipe Davanço O homem de 42 anos está sendo procurado pela polícia As investigações do caso começaram há três semanas Quando ocorreu o furto de 15 animais Entre eles, vacas leiteiras, garrotes e novilhas A polícia civil conseguiu recuperar parte dos animais furtados Eles se encontravam em uma propriedade rural em Nova Andradina Terceiros haviam comprado o gado por valores abaixo do mercado Dois homens foram autuados por receptação cuposa Os animais foram recuperados e devolvidos à vítima O ofício elaborado pela FamaSul A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado E encaminhado ao governador Reinaldo Zambuja Pediu pela redução da líquida do ICMS Para o trânsito interestadual de bovinos aqui no Estado A solicitação deve-se aos aumentos sucessivos Nos custos de produção Devido a diversos fatores como combustível e insumos Ainda segundo o ofício Na tentativa de amenizar o impacto A FamaSul pediu pela redução da líquida do ICMS Para o trânsito de bovino entre os Estados O ofício foi assinado pelo presidente da FamaSul Marcelo Betoni A senadora Simone Tebit disse que Caso a venda da unidade de fertilizantes nitrogenados fosse concretizada As operações correriam risco de serem embargadas Por desvio de finalidade A senadora, que ontem deu entrevista aqui na Grande FM Celebrou o fracasso do acordo com os russos do grupo Akron E disse que aguarda a Petrobras Lançar um novo edital de licitação de venda da indústria A UFN3 começou a ser construída pela Petrobras Em Três Lagoas No ano de 2009 Quando Simone era a prefeita daquele município A Petrobras investiu cerca de 3 bilhões de reais Mas não chegou a concluir a obra Em 2014 Após escândalos do Petrolão A empresa decidiu descontinuar o ramo de fertilizantes E colocou a estrutura à venda Os russos da Akron Se interessaram e pagariam cerca de 5 bilhões de reais No entanto, o negócio não avançou E foi oficialmente encerrado na quinta-feira passada Por meio de um comunicado emitido pela Petrobras Ao mercado de ações Um dos motivos é que os compradores não estavam dispostos A atender aos pedidos feitos pelo governo do estado E pela prefeitura de Três Lagoas Para que tivessem direito a benefícios e incentivos fiscais Uma das exigências era a fabricação de fertilizantes Simone Tebbit alegou que a venda da unidade Na venda da unidade A Petrobras não especificou as exigências em edital Motivo pelo qual a Akron organizou um plano de negócios Informando que tinha intenção de usar a fábrica Apenas como misturadora e distribuidora de fertilizantes Ou seja, não iria fabricar os fertilizantes E ainda poderia se apoderar dos equipamentos de fabricação Que não seriam usados E revendê-los ou empregá-los em outras indústrias Queriam vender como se fosse sucata Disse a senadora Lembrando que a UFN3 Lembrando que se a UFN3 fosse operacionalizada Como os russos queriam A geração de empregos cairia drasticamente Era para gerar de 800 a 1.000 Mas no final ia gerar apenas 50 Afirmou a Simone Tebbit A AgriShow, maior feira agrícola da América Latina Gerou na semana passada Volume de negócios recorde de R$ 11.243.000.000 Em intenção de venda de máquinas e equipamentos Para agricultura, armazenagem e irrigação Afirmaram os organizadores da feira na sexta-feira Custos elevados para a indústria E aumento nos preços do maquinário Com mais avanços tecnológicos Contribuíram para uma disparada De 287% dos negócios Em relação à edição de 2019 A última presencial antes da pandemia Há também um cenário propício para investimento Devido ao nível de capitalização Dos produtores rurais Pela primeira vez O governo federal realizou leilão De defensivos agrícolas Apreendidos com criminosos A arrecadação foi de R$ 1.037.000 E será totalmente destinada Ao Fundo Nacional Antidrogas Que financia políticas Que apoiem o tratamento E a reinserção social Dos usuários de drogas E o aparelhamento das forças de segurança Que atuam no combate ao tráfico Estamos batendo recordes Em leilões de bens Apreendidos de criminosos E assim destinando os recursos De itens apreendidos Pelas polícias Para ações Que fortaleçam a segurança pública Comentou o ministro da Justiça Anderson Torres O leilão foi realizado Pela Secretaria Nacional De Política sobre Drogas E gestão de ativos Acenados na quinta-feira E em apenas um lote Um comprador arrematou A carga de 305 caixas Cada uma com 4 galões De 5 litros O produto vendido Foi o defensivo agrícola Standak Top Que é usado para tratamento De sementes Que protege a plantação Contra o ataque De pragas e doenças Produto que estava armazenado Na cidade de Colombo No Paraná A partir de novembro Desse ano A vacinação Contra a febre afetosa Será suspensa Em seis estados E no Distrito Federal De acordo com o anúncio Feito pelo Ministério Da Agricultura Pecuária e Abastecimento No sábado Durante a Expo Zebul Em Uberaba Minas Gerais Os estados Que não vão mais Precisar realizar A imunização Nos rebanhos São Espírito Santo Goiás Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Tocantins E o Distrito Federal Os estados Que estarão inclusos Na zona livre De febre afetosa Sem vacinação Fazem parte Do plano estratégico Do Programa Nacional De Vigilância Para a Febre Afetosa Que prevê A retirada total Da vacinação No país Até 2025 Aproximadamente 113 milhões De bovinhos E bufros Deixarão de ser vacinados O que corresponde A quase 50% Do rebanho total Do país O secretário De Defesa Agropecuária Do Ministério da Agricultura José Guilherme Leal Explicou Que esses estados Vão terminar A vacinação Em novembro Quando irão parar De vacinar Se preparando Para mudar O status Para livres De afetosa Sem vacinação Para que o estado Seja reconhecido Como zona livre De febre afetosa Sem vacinação As organizações De saúde Nacionais E internacionais Exigem a suspensão Da vacinação Contra a afetosa E a proibição De ingresso De animais Vacinados Nesses estados E regiões Por pelo menos Um ano O Brasil Tem como meta O ano de 2026 Para que o Brasil Para que o país Se torne livre De afetosa Sem vacinação Até agora No país Apenas Santa Catarina Paraná Rio Grande do Sul Acre Rondônia E algumas regiões Do Amazonas E de Mato Grosso Possuem a certificação Internacional De zona livre De febre afetosa Sem vacinação Vai construir Ou reformar A nível Materiais De construção Tem tudo o que você Precisa Do básico Ao acabamento Sempre com melhor preço E qualidade Seja no sítio Chácara ou fazenda A nível Entrega para você Em Douraz E toda região Então você amigo Da cidade Do campo Que precisa construir Ou reformar A nível Está pronta Para te atender Nível Materiais Para construção Degrau A degrau Com você Rua Potrerito 2115 Jockey Club O nosso convidado Na sala de visita Traz para você Boas informações Daniela Ribeiro Celebra Retorno Das Festas Juninas No meio do ano A senadora Daniela Ribeiro Do PSD Da Paraíba Celebrou o retorno Das Festas Juninas Após dois anos De pandemia Daniela exaltou As Festas Juninas Do Nordeste Com destaque Para as festas Tradicionais Da Paraíba Como São João De Campina Grande O São João De Bananeiras E a Festa do Bode No município De Cabaceiras Além disso Daniela Ribeiro Reforçou a importância De destacar As tradições E raízes Do povo nordestino Não vou Entrar na discussão Nem na briga boa Do melhor São João De Pernambuco Da Paraíba E Caruaru De Campina Grande O que importa É que somos Aqueles que Buscamos Fazer com que As nossas raízes Elas possam ser Elas possam ser cultivadas Pelas tradições No nosso povo Através das quadrilhas juninas Da gastronomia Da comida De milho A senadora Também convidou O presidente do Senado Rodrigo Pacheco E os demais parlamentares Da casa Para conhecer O São João Do Nordeste Em Campina Grande A festa começará No dia 10 de junho Sob a supervisão De Rodrigo Rezende Da Rádio Senado Sabrina Dias Tudo que se planta Dá nessa terra Pértil Regar da suor Que recebe A semente Sempre a melhor Sêmen Barra É garantia Do plantio Até colher A produção Com gente Que conhece Sabe cuidar Do seu chão Sementes Fertilizantes Defensivos Agricolas Soluções Para agricultura Tem na Sêmen Barra Distribuidor exclusivo Sementes AgroSeries Lojas em Dourados Fone 3489-1248 E em Carapó 3453-1133 E assim vamos encerrando O programa de hoje Agradecendo a todos Pela audiência aqui Na 92,1 E marcamos um novo encontro Amanhã às 6 horas Se Deus quiser Bom dia Dourados Bom dia região Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite